Zony, daqui pra frente eu acho que é melhor a gente ir a pé Vou parar o carro mais ali na frente E a gente continua a pé, de carro é meio complicado Entrar em Pyrgos pode ser tão difícil quanto sair de lá O plano inicial era irmos até Neoshori Uma cidade costeira Atravessar o mar E chegar em Pyrgos pela costa Pode ser simples Ou não O caminho é longo Só de Kory até Neoshori são quase 8km E boa parte dele é melhor que seja feito a pé Do que em veículo Afinal tem muitos jatos Estamos próximos da área do aeroporto E é sempre mais importante manter a cautela A gente está chegando ali cara Vamos devagar aqui pela praia Que é mais tranquilo Vamos correndo aqui Vamos ver se a gente consegue pegar um barco aqui já cara Porque tem essa costa aqui Antes de Neoshori ali Antes do centro da cidade Pode ser que a gente arruma onde? Opa Estou ouvindo um barco ali de avião cara Ou drone Não, drone É um drone Estou vendo um drone Na direção que ele está ali Está mais ou menos na direção de laca Não sei se ele vai atrapalhar a gente Com medo de pegar esse parco aí Esse drone Não está a gente Eu tenho três mísseis aqui Vou atacar um só para Tentar a sorte Vamos ver Esperou certinho a hora de atacar o míssel Não vou atacar outro não Vou guardar Nossa Tem carro vindo aqui Perdeu tempo não Mas ele já vai ficar ligado E já vai Talvez ele se afaste Vamos correr logo para o barco lá Tu falou que ouviu barulho de carro Tem carro por aí? Eu não ouvi não Tem, tem Então fica ligado Será que tem um barco ali? Tem, tem um barco ali Tá bom Tu vai na gun store? Não Vamos pegar esse barco aí logo de uma vez Vou levar só 5 mil então Deixa eu guardar o resto Com 2.500 Meu Deus Que porra foi essa? Não sei Mas foi para a direção de Laca Ali na gun store Acho que foi o drone O drone que é esse? Está voando esse drone? Tá Ah, é um daqueles Jatos Autônomos Estava voando lá em direção de Laca Vamos pular para o barco aqui logo E meter o pé Antes que ele vir para cá A gente não consiga chegar lá em Pirro Para ver que é a nossa chance Eu tenho esse barco aí Não armado É uma voadora comum É, vai ter que ser ali mesmo Vai ter que ser ele mesmo É tipo Tem que ficar ligado no céu aí por conta do drone, cara. Nossa, teve um vídeo no Arma aqui, pra você apertar o fone de ouvido, sabe? Pra você colocar o fone de ouvido. Caralho. Nossa, isso é demais, velho. Peraí, o helicóptero vindo na nossa direção. O L tá vindo na direção. Sim, tá atrás da gente, tá vindo de laca. É armada, eu acho. Não sei, cara. Acho que ele não viu a gente, não. Se viu, não se importou. Ele tá no Papíricos. Acho que ele não viu a gente, não. Eu desliguei bem na hora. Fora, tem que ficar ligado. Agora tem o drone e o helicóptero. Ó, tá vindo na esquerda da cidade. É, tá vindo lá, ó. Tem fumaça na cidade. Provavelmente ele tá dando tiro em alguém lá. Caraca. A cidade é dele. E agora? Ele vai passar pra cá. Será que ele vai virar na gente? Não, virou pro outro lado. Nossa, que sorte, hein, cara. Ele foi pro outro lado. Não teve visão da gente. Menos mal. Ele tá puto com alguém ali na cidade aí. Ah, ganhando lateral, então. Nossa. Nossa, mas é muito tiro, velho. Caraca. Por enquanto a gente deixa ele aí fazendo o trabalho dele aí. A gente vai só chegar... Devagar. Acho que é melhor a gente correr ele em direção à torre, cara. Pelo barulho, ele foi embora, né? Porque não tô ouvindo mais barulho do helicóptero. E também ninguém derrubou. Mas ouvir ele não. Tu deixou o barco ligado? Deixei, deixei ligado de propósito. Que alguém ouvir vai ir lá, entendeu? Opa, errou na costa. Carro? Não ouvi não. Quadriciclo? Não ouvi não, cara. Só tô ouvindo o barulho do barco, né? Bem longe mesmo, cara. Pode ser, fica ligado. Mas eu não sei qual era esse helicóptero. Eu acho que ele... Meteu o pé. Vou subir na torre aqui. Pra ter uma visão da gun mais ampla. Não sobe não. Fica embaixo guardando a porta aí. Que é bom que tu me dá um curva aí pra ninguém subir nas minhas costas. Mas olha lá, destruiu um caminhão lá. Tem um caminhão. Tinha um Ifrit ali que eu vi. Vamos ver se eu consigo pegar uma visão boa aqui de cima. Os telhados parecem estar livre. Do hospital ali, na esquerda. Pode ser um bom lugar pra tu subir. Na gun. Na gun tem movimento ali. Tem um cara que acha que tá tentando subir no telhado da casa, velho. Pô, não posso deixar senão ele vai comprometendo essa posição aqui. Vou pegar ele. Tirei. Tirei. Peguei. Caiu. Mas acho que ele não tá sozinho não. É... Up 4. Não vejo mais movimento na gun. Opa, não. Tem um cara ali. Tem uma porta pra subir aí. Eu tenho duas. Aqui na torre é só uma. É só essa que você tá olhando aí. Mas tem um cara voltando lá no corpo. Deve ser o cara que eu derrubei. Ele voltou só pra pegar o dinheiro. Ele correu pra casa branca de frente pra gunstall de dois andares. Tem visão aí? Não, não. Acho que eu pego. Vou mudar de posição. É, se você quiser pode mudar de posição, cara. Acho que tá tranquilo aqui a torre. Se quiser coisa, eu boto uma claymore aí embaixo. Ó, tô avançando, tá? Não tô mais vendo a porta da torre. Beleza. No hospital ali parece que tá tranquilo, cara. Aqui onde eu tô tem um corpo, tá? Bem no meu corpo. Bem onde eu tô aqui no mapa. É, eu tô vendo o mapa aí. Ó, aqui em cima tem mais um blindado, tá? Tem mais um cara lá na gun, cara. O helicóptero tá voltando. Fica ligado. Pega a cover. Tem um cover aqui do helicóptero. É, não é amigo não. É, passou direto aqui. Tá atrás de mim. Tá minhas costas. Deixa eu pegar uma visão dele aqui. Ela tá com o Titan. Ela tá em cima de mim. Tá ligado que esse maluco não tá de bobeira não. Puta, mas daqui eu vou ter visão legal da gun. Cara, só toma a curva e por conta do helicóptero não te visualizar aí. Senão tu vai tomar tiro. Tô começando a subir, tá? Ó, pqd, pqd, pqd. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Nossa, o helicóptero quase acertou ele. Tá, quando tu subir aí fica ligado. Pega a negativa do helicóptero. Ó, o cara caiu e foi pra mesma casa que eu falei. Aquela branca de dois andares. Relaxa, o foco dele é... GANSTORIC. Sim, sim. Ele é bom, sério. É. Sabe controlar, né? Ó, eu tô aí correndo na rua. Esse título vai passar atrás do carro quebrado. Sim, sim, tô vendo, tô vendo. Tem um cara na rua ali também. Tá dentro da casa. É, correu pra trás da casa. Passou atrás daquela primeira casa. Tá naquela casa ali, cara. Vamos fazer a nossa uruba naquela casa ali. Tudo up for. Ó, pqd mais um lá no fundo. Sim, tô vendo. Vai cair na rua lá atrás. No negativo, eu não consegui ver. É, tô vendo só a pontinha dele lá. Mas com a mesma direção. Provavelmente vai pra mesma casa. O helicóptero tá dando tiro nele. A gente não vai deixar eles compratar Titan nem nada. Ó, tem mais um ali. Aquele ali eu vou pegar. Peguei um atrás da casa. Olha esse helicóptero, velho. Esse cara é em mim. No meio da rua. Ó, espanou um carro agora. Vai. Matou? Não, foi o cara lá tentar reviver o que eu derrubei. Eu derrubei também. Foi doido. Atrás da casa. Pô, eu também tenho visão agora, tá? Tô em cima do prédio. O Helio tá só circulando aí. É só um cara dentro do Helio. Acabei de ver ele. Vou pegar a visão dele. É só um cara. É. Cara, pega negativo aí nesse telhado aí. Oi? Pega uma posição negativa aí que ele não consegue ativerem. Sim, senão ele não tá me vendo. Ah, beleza. Fica no cover aí. Nossa, esse cara é muito bom. Tô planeando um helicóptero. É. Então, os caras não sabem o que que sabem jogar de helicóptero, de jato. Botei uma Claymore na entrada do prédio, tá? Vamos ver o que ele vai fazer, porque já deu muito tiro. Batei uma torre aí, né? A área limpou. Aqui não é uma gun store. Ah, limpou a gun, velho. Limpou, pô. Os caras saíram tudo dali da casa. O que ele vai fazer? Tá circulando aqui. Vou tentar atacar um Titan nele. Ah, ele tá querendo pousar. Ah, coitado. Nossa! O cara mandou bem até agora. Foi querer pousar. Esse que é o mal, né? Sempre tem um peixe maior, parceiro. Fica ligado. Que lindo, cara. Que lindo. Agora é ver o que os OpFal vão fazer. Porque... A área tá limpa, né? Vamos ver. Hum, cara. Tô ouvindo o barulho daquele drone. Acabei de ver. Tá no céu bem em cima de mim. Cara, ele vai ter visão de você aí. Eu não consigo pegar ele da janela. Me vira. É o drone. É o drone. Sai daí. Nossa. Te pegou? Não, de boa. Clash. Te derrubou, né? Tô na área, né? Tá. Tô na área. Tenta nascer aqui. Tem um drone aqui? Matou? Foi, pô. O drone no alto. Falei que tava passando em cima da gente ali. Tu tá no telhado aí e ele te viu. Tô vendo ele não. Ah, é que tu tem um negócio de Wii e V, não tem? Não. Se você apertar o M no mapa, tu vai ver um... um jato verde passando em cima dessa cidade que a gente tá. Não. Tô vendo ele não. Aqui pra mim apareceu. Não sei. Então se é porque eu tenho a parada do Wii e V. Mas ele tá passando ali. Só que eu não consigo mirar nele, cara. Ele tá muito alto. Ele tá circulando a cidade e eu não consigo pegar a visão. Tô voltando por trás de novo. Opa, veículo. Veículo passando atrás de mim aqui. Cara, o foda é que eu só tenho só um AT. Um AT. Um AA. Só tenho um míssil. Eu entendo o barco também. Por trás de você. É, ele foi em direção o barco e o carro. Em direção ao nosso barco. Então se você for por ali pra aparecer o meu corpo fica ligado. Você vai pegar? Não, deixa ele lá, cara. Com esse drone aí vai ser complicado. O meu foco vai se pegar esse drone. Cara, outro helicóptero. Mas esse parece que tá levantando o voo pela praia ali. Devia ter algum helicóptero ali e o cara pegou. Nossa, agora que eu vi. Eu vi, velho. É, vi a visão. Não no mapa, tá? No mapa ele não apareceu, não. 30 minutos pra reiniciar o server. É, você pode não ter visto ele mas ele já te viu há muito tempo. Fica ligado quando eu subir, cara. Vou tentar pegar ele aqui. O foda é que com o míssil só não sei se vai dar. Se for o mesmo o Wave de antes que eu tinha atacado e ele já tinha gastado o Flare. Tô tentando pegar o meu inventário sem subir. Putz. Então aguenta e deixa eu dar um tiro aqui. Se eu derrubar e sobe. A minha arma aqui. Nossa, nossa. Foi em mim isso aí? Não, fui eu. É, ele usou o Flare. Cara, foda que a cara acabou os mísseis. Vou ter que correr na gun. Eu vou esperando a minha arma. Não tô vendo ela. Tá. Pega o seu kit aí e tenta me dar curva, cara. Se der. Eu vou correr dentro da gun pra pegar a míssil. Nossa, tá vindo em mim isso, cara. Ele tá correndo em volta. Ele tá circulando a cidade. Tô correndo aqui na negativa dele. Tentar correr na negativa dele pra ele não ter visão de mim. Enquanto isso pega suas paradas aí e tenta me dar curva. Me arra bugou aqui. Ele não tá mais aqui não. Putz. cara, ele não desiste. Ele tá circulando ali tentando pegar a visão minha. Tô só entrando nas casas. Não. O cara temoso. Fudeu. Tá vindo. Tô bem pertinho da gun, cara. Vou dar uma corrida direto lá. Porque ele foi pro outro lado contrário que eu tô. E aqui é campo aberto mesmo. Vai na gun? Boa, boa. Tô quase lá. Passou. Achou? Boa. Tô comprando usar A aqui, hein. Tentar comprar munição pra Cyrus também. Ok. Comprei dois. Vou colocar mais um. Tentar colocar mais um. Beleza. Comprar munição pra Cyrus. Um inimigo na área. Inimigo na gun. Inimigo na gun. Dá a curva, cara. Não tem visão da grana daqui, sabe? Tá, beleza. Mas tu tem aquele pátio aberto, né? O lado que você vê, eu tô olhando, tá? Só se tu for por trás da casa. Eu não consigo ver. Não, 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 não. Fica de olho aí. Se eu for correr, eu vou correr pro seu lado. Tô lendo onde você vai buscar. Quebrado. Beleza, mantém a posição. Se você não tem visão dele, então provavelmente ele tá vindo do lado da rua aqui onde aqueles caras estavam correndo. Direção àquele paraquedista. Isso. Isso aí é o drone. Acho que foi, mas no telhado. Não pegou em mim, não. Aí. Caralho, velho. É aqui em cima do teto. Deve ter visão de você aí. Eu tô saindo e correndo. Fica na janela. Corre pra cá. Isso, tô correndo pro seu lado. Ó, o drone tá vindo. Tá nas minhas costas. Tô correndo. Ó, tá na tua costa. Tá na tua costa. Atira nele, atira nele, atira nele. Não tem visão. Boa, moleque. Isso aí que é cover, porra. Agora o drone. Eu vou correr pra casa ali. Ó, o drone tá vindo na minha direção. Nossa, corre que esse wave tá chato. Tem alguém controlando o wave então? Sim, sim. Tem um player. Os caras sabem que eu tô aqui então. Ó, tão atirando aqui. Mentira. Não sei se é o drone não, cara. Tá estranho. Parece tiro de GMG essa porra. Tem mais gente na minha, tá? Caraca, muito tiro aqui em mim. Deixa na minha, deixa na minha. Vou pegar o drone primeiro. O foco agora é o drone. Vai assistir o pararem aí, que tá foda. Aham. Peguei. Ó, foi meu, cara. Ele arrastou o drone. Foi. Caiu. Caiu o drone. É, o drone caiu, mas o tiro continuou. Sai daqui, mano. Nossa, aí vai tá... Nossa, a casa vai cair. Tô atirando em você, cara. Não, eu tava embaixo já. Ah, então. Mas eu tô atirando no prédio que você tá. Cara, eu não tô vendo eles, cara. Também não sei de onde tá vindo esse tiro não, mano. Ah, achei. Atrás do primeiro blindado lá, naquele campo lá, tem uma casinha. Tá atrás daquela casa. Ó, reviveu o cara de novo lá no corpo dele, ó. Beleza, tenta pegar a visão aqui, mas não tô tendo visão não. Atrás da casa eu não vou ter visão. Tem que mudar aqui, cara. Daqui eu não tenho visão da... Eu só tenho da... Gun e parte da... Aquela parte que eu corri. Eita! Ó. Tão atirando em mim, cara. As bombas. Não sei de onde é, mas tá tendo visão, ó. Ainda da direita, cara. Deve tá fora da cidade esse cara. O MFPS aqui tá muito baixo, velho. Tem outro helicóptero, cara. Caraca. Vou ter que correr daqui, ó. Tá dando não. Tem outro helicóptero. Deve ser o mesmo cara da outra hora. Porque pra ele tá aqui dando tiro assim. E tem esse carro aí dando tiro. O helicóptero parece ser o menor dessa vez. Rapaz. Mas é o mesmo cara. Certeza. Pelo jeito que tá pilotando aí. Aparentemente eu peguei cover do veículo depois que eu entrei pra cidade aqui. Não tá tendo visão de mim mais, não. Ou tá. Aí, tacou pomba aqui na casa. Fiquei até pra aquela lado ali, cara. Pra direção que o tiro tá ouvindo. O som que eu ouvi aqui. Deixa eu dar uma olhada na montanha. É isso mesmo. É um blindado de MG. Lançando granada pra cá. Tu tá de PCML, não tá? Tô, tô com PCML. Pô, então tu vai ter que dar um tiro nesse cara aí. Calma, ele tá reabrindo aqui o jogo. Não é SSD, mano. Beleza, reconecta aí que eu vou ficar marcando a posição. Nossa. O PCML, ele loca também? Ou tem que... Loca, loca. Só apertar o T. Tem que ter visão dele e aperta o T. É a tecla T que trava? Isso. Pô, mas ele tá a mais de um quilômetro. Eu não sei se o PCML vai travar, cara. Vai ter que se aproximar mais. Olha o helicóptero. Porque eu acho que o PCML tem limite de 800 metros pra poder travar. Ele tá a mais de um quilômetro daqui. Da minha posição. Você tá mais longe ainda. Pode marcar. Beleza. Marquei no mapa ali, ó. Assim que tu visualizar, tu me fala. Que eu vou apagar pra ele não ver. Viu? Pode apagar. Beleza. Porque às vezes buga. Você bota só pro grupo, mas o inimigo vê. Tá, tô indo pra praia de novo. Beleza. Só vim. Ele tá parado lá ainda. Uhum. Só vim por dentro, cara. Subir aqui já ia pegar? É. Já sobe numa casa aí e tenta pegar ele. Vai reiniciar o server já já. Tenta pegar ele antes do server cair. Vou pegar o punho lá. Mas ele mesmo eu não vejo. Eu só vejo... É, cara. Acho que ele saiu de lá. Nossa. Tá vendo? É T? É T, A. Isso. Cara, isso aqui não tava não, velho. Tá muito longe, então eu tenho que chegar mais perto. Mas pera aí. Ele saiu de lá, cara. É, tô a um quilômetro aqui dele. Ele não tá lá não. Ele saiu de lá. Tá mais aqui embaixo. Tá vendo? Então pega a visão dele aí. Chega mais perto. Tu vai ter que andar mais pra fora da cidade. Tenho, tenho um aqui. Os dois. Tem. Então beleza. Se tem míssil aí, então vai lá. Não, quer saber? Vai reiniciar, cara. Vem pra cá. Aguentei. Não, vai pra cá. Isso. Vamos, vamos, vamos sair fora. Será que vai reiniciar? Não tô afim de morrer. Não. Eu também tô com pouca munição aqui, velho. Não, então eu também. Ó, tem cara na rua lá, velho. Na gã? Se tiver visão, pega. Atira lá. Pandeu. Passou na frente da gã, lá isso. Pandeu. Não vai lá, vou deixar pra tu. Se ele voltar, eu pego ele. Ó, tá lá de novo. Tudo bem. Nossa, velho. Pegou não? Pegou não? É. Então deixa quieto. Tá lá ainda. Aí ele botou a cara ali, eu dei um tiro nele, mas ele saiu. Tá todo equipado. Esse dive vai reiniciar já já. Tem que sair fora daqui. Bom, agora você sabe quem está aqui, cara. Sim, sim. Vamos... Voltar pro lugar ou vamos dar a volta lá pro prédio? Não, não. Vamos dar a volta pela praia aqui. Isso aí. Ó, jato passando aí. Nossa senhora, velho. Vai pela praia. Vamos pela mata. E a gente sai fora. Nossa, o barco não tá ali mais mesmo, né? Ah, então a gente vai ter que ir a pé, cara. Não. Já tá escurecendo. Eu até... É, o barco não tá mais ali, não. Nem tá aqui, velho. Alguém pegou, ele... Ele vai ao nosso barco, hein. Deu o spawn. Às vezes acontece quando eu largo o veículo muito tempo. Vamos pelo mata aqui. E sai fora. Agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. Se curtiu, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar o sininho da marcação de notificações. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado. E até a próxima.